Olá gente, estou aqui com o teclado da Casio CTX3000 Essa função que eu vou mostrar aqui provavelmente serve também para o CTX5000 Como é que você vai passar os ritmos do pendrive para a memória do teclado A gente tem as pastas de ritmo para venda aqui, caso você queira você pode adquirir com a gente Você comprou, você precisa saber como é que você faz para passear do pendrive para o teclado É bem tranquilo, tá gente? Vou mostrar aqui Vou até ligar o teclado novamente para mostrar como é que ele está quando se liga ele Ele vai estar normal Aí o pendrive já está conectado aqui Está conectado, já está com os ritmos dele Então você aperta o botão funções Aí você vem nesse aqui, nesse botão aqui, tem a abinha para a direita e para a esquerda Você vem voltando até chegar nesse sentido médio Chegou aqui, você aperta o Enter O Enter é o número 6, já está escrito Enter aqui Apertou aqui Ele está ainda reconhecendo o pendrive O pendrive ainda não foi reconhecido Então deixa eu reconhecer o pendrive aqui que já vai entrar aqui Isso acontece aqui É um tecladinho legal Aceita bem os ritmos gravados pelo MEZX500 que eu fiz Muito legal Já foi em Luad É que eu botei o pendrive aqui e não deu tempo de ler Agora sim Agora aqui eu vou clicar em Enter Aí aqui ele está pedindo se eu quero salvar, se eu quero passar os timbres Ou o ritmo Mas como é ritmo a gente aperta essa flechinha aqui para o lado Ritmo Agora eu aperto o Enter Aqui já está os meus ritmos Eu já passei vários, mas eu vou escolher um para passar aqui Eu tenho vários ritmos aqui de Bailão do Sul Se você quiser adquirir, pode adquirir O último que eu passei foi Fundo da Grota Fundo da Grota aqui Agora eu vou passar essa Guarani aqui Chegou aqui, escolhi esse aqui Então eu vou apertar agora o Enter Aqui está no Data Quer dizer que não tem nada nesse lugar No 307, que é um espaço que ele tem Esse teclado aqui, só para lembrar, tem espaço para botar 50 ritmos Chegando nessa parte aqui, você vai apertar o Enter Novamente aqui Aí está pedindo se você quer realmente passar Você bota o Yes, que é o botãozinho aqui E ele vai passar Já passou E já terminando aqui, ele já vai aparecer o ritmo O ritmo já está na memória Ligar ele aqui Esse botãozinho aqui é que liga o acompanhamento O ritmo está na memória Agora para fazer, para passar outro Você vai fazer a mesma coisa Vai apertar novamente em Funções Vai fazer o mesmo processo de novo Vai até ali no Médio Aperta o Enter Vai mais uma vez o Enter Escolhe o ritmo E aí seleciona aquele que você quer E continue e passa o outro E assim por diante Vai fazer tudo com todos eles Até passar todos para a memória Ok, gente? E aí E aí Obrigado.